Olá pessoal, Paulo Aquino. Vou dar uma dica pra você sobre o notebook Dell Vostro, tá? É um i5, então você pode colocar até o i7. Esse aqui é um terceiro geração. Ele tá apresentando sintomas de o flat, tá começando a apresentar defeito, então vou dar uma dica pra vocês. Depois vou dar uma dica de como vocês fazerem um upgrade, aumentar memória, processador, HD, SSD. Então vamos lá, vamos ver primeiro o defeito do flat que tá começando a apresentar defeito. Ó pessoal, aqui a letra tá normal, azul. Se você balançar aqui, ó, rosa, azul, rosa, azul, tá? Se você balançar aqui também, mexer aqui, ó, rosa, azul, ó, rosa, azul e chuvisco, ó. Então significa que o flat já tá apresentando defeito. Às vezes ele tá só soltando. Se a gente tirar a tela aqui, tirar o flat e colocar de novo, fazer uma limpeza, com limpa contato, às vezes resolve, tá? Às vezes é só sujeira, tá? Mas muitas vezes o defeito pode estar aqui na tela, como o defeito pode estar aqui dentro, tá? Aí teria que desmontar inteiro. Mas, ó, vamos dar mais uma dica pra você, ó. Tá rosa, então vamos pro azul. Ó. Pronto. Ó, vamos aproveitar, deixa ele rosinha aí que fica bonito. Ó o defeito, ó. Agora tá piorando, ó. Tá vendo? Ó, desligou. Desligou, desligou. Agora você pega, ó, mexe. Então vai chegar uma hora que ele vai desligar. Mais outra dica pra você, já que tem ele aqui, ó. O que que ele tá falando aqui, ó? Adaptador tá inone. Significa que o, o seu carregador Dell, ele está com problema no pino central. O pino central aqui tá quebrado, então ele não reconhece o adaptador. Ó. Outra dica aqui, se você for no avançado, ó. Bateria health. Saúde da bateria. Não Dell bateria, quer dizer, nenhuma bateria Dell. Então ele também não tá reconhecendo a bateria. Então é isso aí, tá, pessoal? A dica é sobre a tela. Ó, a tela. Tá vendo? Agora ela firmou. Ela firmou. Ó. Então de vez em quando ela firma, de vez em quando fica rosa. Mas é isso aí, tá, pessoal? Então é isso aí. Se inscreve no canal. Canal novo. Tem quase 700 vídeos aí. Não esquece dos likes, pessoal. Vocês gastam 10 segundos. Ajuda tanto a gente aqui, ó. Não custa nada. A gente tá implorando aí pra vocês. Vocês ganham muito. Tem 600 vídeos aí, ó. Pra vocês consertar todos os seus aparelhos aí. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais. E aí, ó. E aí, ó.